Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o lado oculto da internet, a Darknet. A Darknet é uma pequena parte da Deep Web, só que ela é uma rede mais fechada, dentro da própria Deep Web. E a gente sabe que a Deep Web é muito grande, são milhares de vezes maiores do que a internet que a gente está acostumado a usar no dia a dia. A diferença é que não tem uma indexação completa, e a Darknet menos ainda, por isso que é tão difícil de encontrar alguma coisa sem conhecer a fonte, sem que alguém te passe um link específico. E a Deep Web é para isso mesmo, para ajudar a manter o anonimato, é por isso que ela é tão perigosa. Porque a gente encontra de tudo, vão encontrar armas, assassinos, hackers, crackers, vírus, drogas, sexo, mutilação, terror, tem de tudo. E dizem que é uma navegação anônima. Será mesmo que é anônimo? Bom, em 2013 o FBI fechou o site Silk Road, que em português seria Rota da Seda, e prendeu Ross Ulbricht por venda de drogas. A questão é que o Silk Road funcionava na Darknet, que está na Deep Web, que a gente acessa utilizando o Tor. O Tor, eu vou mostrar aqui para vocês. O Tor é um projeto criado pelos militares americanos que garante o acesso anônimo na rede, uma navegação anônima através de peers, através de vários nós que também estão utilizando o Tor. Então, você pode fazer o download do Tor para Windows, para Mac ou para Linux. Você vai abrir o Tor, que nada mais é do que um browser do Firefox. Então, se você vem aqui em Help, About Tor. Então, Tor é um Firefox, uma versão mais recente do Firefox. Eu acabei de fazer uma atualização, preciso até reiniciar ele, só não vou fazer agora para poder mostrar o link que eu salvei para vocês. Bom, uma coisa interessante, toda vez que eu mudo e maximizo esse browser do Tor, ele já traz aqui uma notificação, porque os sites conseguem determinar qual é, quem somos através do tamanho do monitor. Então, isso aqui pode ser usado para fazer um tracking. Já é uma dica, se você quer realmente ficar anônimo, use um padrão de tamanho diferenciado. Eu vou deixar aqui, eu não estou preocupado com isso, posso deixar Fusco aí. O primeiro que eu vou compartilhar com vocês é o Onion Deer, é um diretório. Existem um monte de links aqui dentro da Deep Web para você começar a ter um acesso, um ponto de partida. E quando a gente estiver acessando a grande maioria dos websites dentro da rede do Tor, eles terminam com um ponto Onion, de cebola, que é uma analogia à forma que ele trabalha em camadas. E quando a gente clica aqui, está até piscando que eu tenho que reiniciar ele, por causa do update que eu fiz, eu consigo ver que ele teve uma rota complexa. Então, do meu browser, eu fui para a França, para a França, para a França, teve alguns relays até eu chegar nesse site Onion. E isso vai valer para os outros websites também. Esse aqui eu já fui para a França, Suécia, França, até chegar nesse site, que é o HeidenWiki, que é um ótimo ponto de partida também que eu vou deixar compartilhado com vocês. Depois, eu vou compartilhar esse outro website, esse aqui já foi até para a Alemanha. E aqui eu já tenho um pezinho um pouco na Darknet. Quando você clicar em Files ou Links, você vai ter acesso a certas coisas que você deve usar com muita cautela, ok? Eu concordo, eu já li os termos, eu sei o que está acontecendo aqui. E só pelo tipo de link que vocês estão vendo aí na tela, vocês já começam a ter uma ideia do que está por vir. Até é canibalismo que a gente encontra. E é claro, isso aí é a elegância da Darknet, onde a gente tem esses sites. Esse aqui, no caso, ele não é um site que termina com Onion, mas não adianta eu utilizar ele no meu browser normal. Ele não vai funcionar em uma rede comum, só na rede Tor. E aqui tem essas imagens que a gente está acostumado a ver quando se fala de Darknet, um monte de imagem assustadora. Aqui não para de ter imagem, é coisa para caramba. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!